Boa noite a todos, então, que se fazem presente. Agradecer ao João Luiz também, né? Subprefeitura e a Samar, né? Por essa oportunidade de a gente estar aqui tocando algumas músicas, né? E do Encanto de Natal também. E agradecer a presença de todos os amigos, né? Que se propuseram a vir aqui, né? Não dá pra falar o nome de todo mundo, senão o cara esquece alguém, né? O Zeca, a Nica, o Bala. O Arleu. E mais quem a gente não lembrar também. A nosso amigo Vitor também, né? Vamos fazer uma música bem conhecida aqui. Casa de Caboclo, Rick Renner. Seja bem-vindo nessa casa de Caboclo. O que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto. Que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Quando chove é uma lama grudadeira. Quando o sol vira poeira, parecendo um fumaceiro. Seu carro, moça, é o primeiro que aparece. Meu cachorro não conhece. Nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro Senhor. Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. A minha água vem da ponte, não tem cano. Café coado no pano, o meu açúcar é rapadura. Mas é da boa, tem pé de cana caiana. O melado desta cana, a doça qualquer margura. Se o Senhor não tá com pressa, eu vou mandar. Minha véia preparar um sanguinho com quiabo. Aqui na roça eu notei o tal de uísque. Pra abrir um apetite eu vou buscar o esquentarralo. Seu carro, moça, é o primeiro que aparece. Meu cachorro não conhece. Nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro Senhor. Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Agora que a gente já morrou bem. Se quiser eu dou um jeito pro Senhor fazer o que eu não vou. Não se preocupe aqui na minha morada. Não tem barulho de nada. É só passar em um grilo. Nenhuma coisa que eu vou pedir pro Senhor. Pra me fazer um favor na hora que for embora. Feche a porteira que me serve de escudo. Pra proteger o meu mundo, desse mundo lá de fora. Seu carro, moça, é o primeiro que aparece. Meu cachorro não conhece. Nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro Senhor. Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Obrigado. Obrigado.